Muito bem pessoal, vamos aqui para a questão 7 do ENEM 2011, gabarito marca a letra C, vamos conferir, achei interessante essa questão. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço, que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-de-rosa choque, anotei a posição e data. Latitude 49, 49, 49 graus 49 minutos, norte, longitude 23 graus 49 minutos, oeste, tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota. Essas são as viagens do Amir Krenke. No texto o autor anota a sua coordenada geográfica, que é as coordenadas latitude e longitude. Latitude e longitude são linhas imaginárias que cortam o mundo, correto? E aí você consegue localizar a posição de qualquer elemento no mundo, fornecendo o grau, o minuto, o segundo, tanto na latitude quanto na longitude. Então, a coordenada geográfica que é a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais. Não, nada a ver. O registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos e os meridianos são círculos imaginários. Também não. A informação de um conjunto de linhas imaginárias que permite localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície da Terra. É isso aí. Hoje isso é muito fácil, muito difundido. Antigamente ainda era meio mistério para muitos. Mas hoje é muito difundido usando o nosso GPS Global Position System. É um sistema de posicionamento global que coloca pelo menos três satélites em volta da Terra. E eles fazem a triangulação pelo equipamento, pelo sinal do equipamento e te informa aonde você está. Hoje os carros da Europa, nos Estados Unidos já usam isso bem avançado. O Brasil, daqui uns, mas imagine eu, mais uns dois ou três anos já vai sair de série nos carros, caminhões, ônibus, para que todo mundo se comunique, como diz o outro. Já li esses dias que na Europa, por exemplo, os caminhões que transportam carga perigosa, eles saem, além de saber a posição, o caminhoneiro saber a posição, ele emite um sinal informando para todos os outros carros que estão andando na via perto desse caminhão que ele transporta a carga perigosa. É um país avançado. A gente chega lá um dia. Está indo bem. A latitude como distância em graus entre o ponto e o meridiano de Greenwich e a latitude como distância em graus entre o ponto e o Equador. A forma de projeção cartográfica usada para a navegação, onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do planeta. Distorcer a superfície do planeta vai ficar ruim, né? Boa questão, tá? Então está aí mais uma questão do Enem 2010, gabarito, marcou a letra C, estava certo. Então vamos para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.